Testosterona em gel, vai apresentar resultados positivos no ganho de massa magra? A tendência é que sim. Massa magra, existem vários fatores, desde a absorção intestinal, porque a pessoa pode estar se alimentando bem, fazendo uso de uma boa suplementação, e não tem uma boa absorção intestinal. Então, não adianta nada ali estar com uma boa alimentação e não ter uma boa absorção. Outra questão é receptores hormonais. Então, eu prescrevo uma testosterona e o paciente está com os receptores da testosterona todos contaminados. Eu vou usar essa palavra, tá? Contaminados. Com o quê? Com alumínio, com cloro, com bisfenol, com glutamato monossódico. Uma série de fatores que bloqueiam receptores hormonais. Então, tudo isso influencia. Outra questão é o estímulo que essa pessoa vai dar aos músculos. Nós fomos feitos para nos movimentar. Então, de repente, não estou falando que é o seu caso, tá? Estou respondendo de uma forma bem genérica, de testosterona versus ganho de massa magra. Então, não estou falando do seu caso específico, porque cada caso é um caso e tem que se avaliar de uma forma muito singular. Então, tudo isso tem que ser colocado em pauta, porque senão o paciente fica frustrado, porque não ganhou massa magra, estava com perda de massa magra e não ganhou. Enfim, uma série de fatores. Tá jóia? Um abraço.